Usar, usar, amassar que eu não me bolsava, batir no peito em ti. Eu sou feliz do que eu sou, Imperatriz. Eu sou o cara de uma comadre, cada soldado na estrada, respeita a história da perroça. Está começando o desfile de Imperatriz Dona Leopoldina, primeira escola da segunda e última noite do Grupo Especial no Porto Seco. Já muito barulho de torcida, arquibancadas tomadas, o laranja da Imperatriz aparecendo legal, porque Imperatriz Dona Leopoldina canta Luiz Carlos Prestes. 90 anos da coluna Prestes. Vem comigo, meu filho. Vem comigo, meu filho. Vem comigo, meu filho. Vem comigo, meu filho. Meu amigo, abre a porta. Meu amigo, abre a porta. Já é hora, já é hora, já é hora de mudar. Deixa eu entrar, vem comigo, companheiro. Que era a pátria despegada de nosso amor. Cada soldado na estrada, respeita a história da revolução. Valentes guerreiros, direços vermelhos, usando a palavra, a melhor amoreção. Misterios, misterios, resistem ao tempo. Dançado no vento, o legado ficou. Vá lutar, lutar. Vá lutar. Vá lutar, não há. Vá lutar, não há amor, fim. Desce como um voltador. Carapidado assim, senhor, é massa, paixão, é cena. Eu vou te dar, meu amor, por todas as mãos Eu vou, senhor, a gigante agotou Vem pra rua, pita de laranja Esse país com sangue caminha, na rua da nossa Liberada, a gigante agotou Vem, vem, vem Vem pra rua, pita de laranja Esse país com sangue caminha, na rua da nossa Liberada, viver É melhor que sonhar Acreditar na esperança de um dia alcançar Vem, vem, vem 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 Tá roubando pro sul do país Seguiu, seguiu, seguiu Prestes a ganhar todo o Brasil Luta baixar, perseverar A coluna não vai secar Seu amigo lá, meu chão Já é hora de lutar Deixa eu entrar A imperatriz Dona Leopoldina A imperatriz Dona Leopoldina Dá pra dizer de alguma forma que virou a sua casa, né Regina? Sem dúvida Ele tá se sentindo em casa Dá pra ver A pista está à disposição de Imperatriz Dona Leopoldina pra você conhecer do que nós estamos falando 5 de janeiro de 1981 Fundação da escola Nas cores laranja, preto e branco O símbolo é a coroa Tá lá no abre alas, claro A presidenta Jusciane Afrauzino Foi entrevistada pela nossa reportagem antes de o desfile começar Há uma comissão de carnaval A Vera Maria de Freitas O José Carlos de Oliveira Lauri Fernandes Orimara Afrauzino Estevam Pereira Anderson Canabarro Os carnavalescos são Valtir Figueiredo Rondolson Zagama Gil Miranda E Hernan Martins Renan Ludwig está interpretando o samba O enredo à marcha da imperatriz Prestes a encontrar Luiz São 16 alas São 4 alegorias E o número de componentes apresentado pela própria escola 1.800 Os acadêmicos de Gravataí Império da Zona Norte E Imperadores do Samba fechando a conta E a comissão de frente imperatriz em Boca Luiz Vai avançando pela pista Daqui a pouquinho está chegando em frente ao nosso estúdio Bate na palma da mão Que coisa linda, gente Silêncio total dos microfones e da bateria Na segunda parte a bateria permaneceu em silêncio e a harmonia voltou Os microfones voltaram Mas para a dona, vamos dizer assim Começa a aparecer a ala das baianas, asas da liberdade, Regina É, representa a bênção da liberdade que liberta a alma O desejo de igualdade das brasileiras Por um dos brasileiros, aliás Por um mundo melhor Mais digno Com direitos Nesses 27 anos também passou por escolas como União da Vila do Iapei Restinga, Praiana, Samba Puro, Império da Zona Norte E Imperatriz, Dona Leopoldina Agora fale-me você E aí a primeira alegoria Abre-a-las, a Imperatriz apresenta o início da grande marcha O mentor Luiz Carlos Prestes, a cavalo Traz a responsabilidade de mobilizar o contingente de guerreiros e guerreiras Pelo sertão do Brasil Numa forma de protesto contra o governo Aí, Prestes, no cavalo Carro, abre-a-las Com a coroa, símbolo da Imperatriz Que também vem imponente e muito colorido Pode haver prejuízo E aí, você tá vendo a ala dos inconformados, né? Representa a revolta e a insatisfação dos brasileiros inconformados com a república corrupta e elitista O Fabrício e a Gabriela e os fascistas, né? Que foram entrevistados lá pelas meninas também Representando estrelas E na imagem anterior, né, Regina? Você pode ver a bateria fazendo coreografia Ela que tá chegando E tá de novo, ó Tá chegando bem perto aqui da nossa cabine E esse povo lutador Carabinada, sim, senhor É raça, é raça É raça, é raça É raça, paixão, é sina Bate no dedo, é búrcio Eu vou te dar Meu amor Por toda a vida Vambora Eu vou, sim A gigante aguardou Vem pra rua Vem pra de laranja Esse país com o sangue da minha Na tua, da nossa Viver a desventar Meu amigo Eleninha Madrinha de bateria Em amarelo, laranja, dourado Enfim, nas cores da escola Deixa eu entrar Vem comigo, companheira Deixa a palma, deixa a palma, deixa a palma 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 Cada soldado na estrada Escreve a história da munição Mistérios, mistérios Existem ao tempo Tá aí o mestre cachorrão Diretor de bateria E o mestrinho Cachorrinho Já tá aparecendo o segundo carro, Regina Meu amigo Abre a porta Representando o momento Em que os marchantes Da coluna Prestes Iam de casa em casa Porta em porta Convencendo Chamando brasileiros A consciência De que segundo eles Aquela república Não era justa Nem era igualitária E aí o Renan Ludwig Já contamos a história dele Voltando e voltando Se sentindo em casa Na imperatriz Dona Leopoldina Olha o convite Olha o convite Vou pra dentro da bateria, Regina Já tô indo, Maurício Inclusive se tiver que te abandonar Te abandone tudo É justo O que? O que? O que? A gigante acordou Vem pra voar Capita E tarde laranja Esse país Com sangue da minha A tua, da nossa Libera E o que? Eu digo viver Viver, viver, viver É melhor que sonhar Acreditar Na esperança De um dia O que? 70 minutos disponíveis Seguiu, seguiu, seguiu Vestes a ganhar Todo o Brasil Deixe lá que também A roupa toda Escura, brilhosa Preta Que linda também, né? No meio do laranja Variando as cores Em torno do laranja A escola você vê E quando chega na avenida É Imperatriz Dona Leopoldino É Imperatriz Laranjinho preto Inclusive, né? E os carros E também o colorido Maurício Acho que eu até acredito Que tem uma grande influência Do pessoal O Valquir Carnavalesco Tá aí o terceiro carro Os mistérios, milagres e lendas A alegoria representando A mística da grande marcha Atravessou o país A coluna Prestes Há lendas de que os caminhantes Atravessavam rios sobre peixes Que Prestes transmutava-se Em água Para antever perigos Claro que aí era a lenda, né? Prestes Tinha entre seus poderes Nessa mitologia toda Transmutar-se Transformar-se Transfigurar-se Em águia Para antever os perigos Eu gostaria de saber Se alguém passou um dicionário Ao Maurício Saray César de Lucena Tá saindo a bateria O que você me diz Do desfile de Imperatriz Dona Leopoldina Até o momento? Olha, Maurício O desfile da Imperatriz Abriu assim Arrebatador, né? Com aquele colorido Aquele cenário De abertura Veio com um samba Contagiante Tem uma história bonita Mas aí Quando passa Pro lado do concurso A Imperatriz Deixa algumas brechas aí Para que as concorrentes Entrem, né? Ainda assim É um desfile de comunidade Uma briga de comunidade Com muita gente Daqui na arquibancada Do Porto Centro Vibrando com a escola Esse é o quarto E último carro O gigante acordou Imperatriz Enfim Contra Luiz A alegoria Que representa O fechamento Do enredo A grande marcha Da coluna Prestes Deixou de legado Um país mais consciente Dos seus direitos Já na última parte Na segunda metade Do desfile A escola já deixou A primeira metade Toda livre Respeite o meu pavilhão Respeite o meu Aquela meta A A A A